Que não seja eu quem vive, que Cristo viva em mim Eu já estou crucificado e o meu viver é só pra Ti Quero sentir a Tua dor, quero exalar o Teu amor Não quero ver a Tua glória sem antes ver Tua cruz Agora já estou crucificado e por amor não sou mais condenado Levo em mim o Teu morrer pra que em Ti possa viver Quero minha vida dedicar diante do Teu altar Agora já estou crucificado e por amor não sou mais condenado Levo em mim o Teu morrer pra que em Ti possa viver Quero minha vida dedicar diante do Teu altar Que não seja eu quem vive, que Cristo viva em mim Eu já estou crucificado e o meu viver é só pra Ti Quero sentir a Tua dor, quero exalar o Teu amor Não quero ver a Tua glória sem antes ver Tua cruz Agora já estou crucificado e por amor não sou mais condenado Levo em mim o Teu amor Levo em mim o Teu morrer pra que em Ti possa viver Quero minha vida dedicar diante do Teu amor Quero minha vida dedicar diante do Teu altar Agora já estou crucificado e por amor não sou mais condenado Levo em mim o Teu amor Levo em mim o Teu morrer pra que em Ti possa viver Quero minha vida dedicar diante do Teu altar Levo em mim o Teu morrer pra que em Ti possa viver Levo em mim o Teu morrer pra que em Ti possa viver